A porra! Vai, irmão! Vai, gente! Olha a trave! Mão! Mão da risa! Mão da risa! Vem aqui! 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 O que é isso? A gente começou a fazer, eu quero fechar o colchão que eu não vou fazer. É a palca, é a palca que eles querem meter mais também. Caralho, o Bob tá fechando o gol. Mas tá pegando tudo. Porra, a agulha é do branco. Música 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 Bati uma barbina lá atrás ainda. 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 A porra.